Olha só, uma cerimônia muito especial foi realizada hoje no Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. Um paciente com câncer realizou o sonho de se casar. Terno preto, chapéu branco, muita ansiedade e expectativa. Assim estava o noivo Luiz Fernando, nos preparativos para o grande momento. A máscara não podia ser retirada, mas a felicidade era evidente no rosto dele. Viviane de vestido longo branco, uma bela maquiagem, digna de uma noiva especial, nervosismo e um sorriso no rosto. O casamento aconteceu na capela do Hospital dos Fornecedores de Cana. Parentes, amigos e funcionários participaram da cerimônia. É um momento de alegria e felicidade porque Deus abençoa. E a benção de Deus supera toda e qualquer situação da vida, problemas que possam existir, enfermidades. O Senhor vai além e renova, né? Porque a alegria do coração faz transbordar o amor e o amor faz renovar a vida. Os noivos ainda receberam uma homenagem muito especial. Edson, da dupla Edson e Hudson, gravou uma mensagem ao casal que emocionou a todos. O noivo não conteve as lágrimas. Deus te abençoa. Vou fazer uma homenagem aqui pra vocês, né? E a de vez. Foi Deus que me entregou de presente em você. Eu que sonhava no dia de ver. Um grande amor assim. Foi Deus, foi Deus. Do coração que um dia eu pedi, a cobertada em seus olhos me vi. Eu não vejo a hora. Estou muito feliz mesmo. É um dos melhores dias da minha vida. Luiz Fernando está numa fase avançada da doença. Manifestou sua vontade de casar para a equipe do hospital, que procura realizar o sonho dos pacientes. Cada um foi fazendo uma coisa. Um viu a decoração, um viu um mimo aqui, uma taça, um bolo fake. Cada um se mobilizou. O cabelo, maquiagem. Cada membro aqui da equipe viu um detalhe. Ajuda tanto clinicamente como emocionalmente. A gente já viu, através da realização de um desejo, o paciente receber alta mais rápido. Ou então levar o luto de uma outra maneira, com uma maneira mais leve. Enxergando realmente a paz dos próximos passos que ele teria que seguir diante da doença dele. A noiva foi convocada e aceitou realizar o último desejo do esposo. Com direito a sessão de fotos, um bolo decorativo e taças personalizadas. Tudo para realizar o grande sonho do Luiz de se casar. Foi tudo maravilhoso, tudo lindo. Para completar a festa, teve presente para o noivo, vindos do presidente do hospital. Um momento que vai ficar guardado na lembrança de todos. Só quero ouvir você dizer que sim.